Olá meu povo, boa tarde, tudo bem? Aqui é o André Baltieri aqui do canal Cabeção do Paraná, tudo certo com todos vocês? Galera, hoje nós viemos tirar medidas, medidas de alguns peixes de 3 meses, tá galera? Então assim, eu quero que vocês acompanhem com a gente, vamos estar retirando diretamente aqui do nosso sistema, fazendo as medidas aqui na nossa fita métrica e quero que vocês acompanhem aí para você que está querendo começar o seu sistema, ver o desenvolvimento do nosso peixe, viu galerinha? Hoje eu quero mandar um abraço aqui para os nossos amigos que têm participado do nosso canal, o Thomas Quesada, diretamente de Chicago, dos Estados Unidos Thomas, aquele abraço para você cara, eu sei que está uma baixa temperatura nesse momento aí, mas eu sei que no futuro você vai estar desenvolvendo conforme tu falou no nosso canal Grande abraço para você, Thomas, também queria mandar um abraço aqui para o nosso amigo Sadraque Vargas, Sadraque Vargas é de Minas Gerais também Mãe Uaçu, grande abraço para todos vocês que estão acompanhando o nosso canal também, toda essa galera bonita aí, tá bom? E o pessoal todo do Acre, o pessoal tem acompanhado a gente também, viu galera? Então assim ó, vamos estar mandando um abraço para essa galera toda que tem participado com a gente no nosso canal E hoje, conforme já disse, vamos tirar algumas medidas aqui do nosso sistema para você estar acompanhando com a gente a nossa realidade do dia a dia, tá bom? Vamos fazer o seguinte galerinha, vamos fazer assim ó, vamos jogar uma ração, quase que cai aqui Vamos jogar uma ração para vocês verem como que está o comportamento das nossas feras Maravilha, show de bola E aí vocês, dão um tempinho para a gente que a gente já volta retirando os peixes aqui, tirando a medida junto com vocês, tá bom? Vamos nessa Estamos nessa então, como que a gente vai fazer? Nós jogamos uma ração ali no nosso sistema E aí eles estão se alimentando e a gente vai retirar alguns ali para a gente fazer uma pesagem e tirar a medida, viu galerinha? Vamos nessa? Acompanha com a gente aí Aí galerinha, pegamos um aqui Olha os nossos meninos se alimentando aí Vamos explicar, conseguimos retirar um aqui Vamos fazer, olha aí galera Vamos fazer a medida dele, retirar aqui para a gente poder estar apresentando para vocês, tá bom? Vamos nessa Galerinha Então é o seguinte ó, essas nossas chilapas elas estão numa média de 3 meses de vida, viu galera? Colocamos aqui alevinos bem pequeno, nós colocamos sempre alevinos bem pequenininho, tá? E aqui ó, vocês podem perceber, olha só galerinha Ó, segurando na mão e a fita métrica aqui para vocês verem Vamos chegar na cauda aqui Tá em torno de 16 centímetros, né? É isso que vocês conseguem visualizar aí, né? Olha para vocês verem aqui ó, tá rente Tá rente com o começo aqui da nossa fita Viu galerinha? Então olha só 16 centímetros com 3 meses de idade, viu galera? E muito saudável, viu galera? Olha só a cor, olha só Eu vou soltar ela aqui para vocês verem Olha que bacana A tilápia muito saudável, muito com a coloração muito bonita Tá? Vamos soltar ela para vocês Olha só que show Então assim galerinha Para você que está começando o sistema Para você que está querendo aí Ir adiante com o seu sistema, aumentar A gente está passando e mostrando para vocês Que dá resultado galera Que funciona, tá bom? Então aí, faça o seu objetivo aí E faça com que dá certo também A sua piscultura urbana, tá bom? Nós aqui do canal estamos à disposição, tá? Tem muita gente aí participando com a gente Pedimos desculpa a todos vocês Que a gente não consegue estar respondendo O mais rápido possível Mas sem resposta vocês não ficam, viu galera? Na medida do possível Tudo que a gente puder fazer Para ajudar você aí Essa é a intenção E é o intuito do nosso canal Viu galerinha, tá bom? Vamos colocar mais uma ração aqui Para vocês acompanharem com a gente Galera Eu costumo dizer o seguinte Essa caixa aqui Eles já estão já íntimos da gente aqui, tá? Nós fazendo aqui os nossos vídeos para o canal Ele está sempre ouvindo Eles já sabem todo o processo já Não tem como, né? A gente coloca a mão aqui na água Aqui, galerinha Olha que coisa linda Veja só Olha só Isso é uma intimidade muito boa, né? Então vamos lá Vamos colocar mais uma raçãozinha aqui Para vocês compartilharem com a gente De uma vez, galera Agradecemos todos vocês que participam aí Aquele grande abraço novamente Para o nosso amigo Thomas Para o nosso pessoal do Acre Minas Gerais Para o nosso amigo Jaime também Todos vocês que participam no canal Agradecemos de coração, tá bom? Grande abraço a todos vocês Fica com Deus Até a próxima Vamos ver se vem aqui Tchau 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 Tchau